Música De volta com o Acontece Regional às 7h50 e daqui a pouco será aberta ao público a nona-feira do Jovem Empreendedor em São José dos Campos. O evento acontece no Parque da Cidade, próximo ao Parque da Cidade. Quem está lá é Brisa Buquerque. Bom dia pra você Brisa. Bom dia Lília, bom dia a todos que assistem ao Acontece Regional nesta quarta-feira. O objetivo deste evento é mostrar aos jovens, aos adolescentes que é possível ser empreendedor. Com uma boa ideia na cabeça e muita energia é possível sim ter o próprio negócio e ter muito sucesso. São 160 estandes onde serão expostos os trabalhos dos alunos da rede municipal de ensino e também da rede particular. Tem muita oficina, muita palestra, muita informação para os jovens que querem ser empreendedores. Quem tem mais os detalhes é o Daniel Buono, ele é coordenador da feira. Bom dia Daniel, conta pra gente então quais são os destaques da programação. Bom dia Brisa, bom dia a todos. Os destaques são as atividades, as palestras, principalmente as atividades interativas, as oficinas que agregam conhecimento no currículo dos alunos, como o show de energia agregando conhecimento de ciência, a agência espacial brasileira agregando conhecimento de física com a construção de carros-foguetes, planetário móvel, todas as atividades artísticas que vai acontecer das 8h30 da manhã às 9h da noite, ininterruptas na tenda de eventos. E principalmente o coração da feira que é a exposição dos projetos dos alunos, são 76 estandes só de projetos de alunos do ensino fundamental, fora os projetos de ensino médio de escolas particulares. Então assim, todos estão convidados, as palestras são 40 palestras, e algumas em destaque como Marcelo Taz, Marcos Pontes, o Maurício bicampeão olímpico de vôlei. E um item novo que nós temos esse ano é a rodada de negócios com empresários, e podendo agregar conhecimento ao projeto dos alunos nessa rodada de negócios. Muito obrigada, Daniel. E Lilian, olha só, a gente está falando aqui de jovens empreendedores, jovens criativos. Ao meu lado está um grupo aqui da Escola Municipal Áurea Cantinho. Eu vou conversar com o Tiago, eles estudam no nono ano. Tiago, conta pra gente o que vocês criaram aqui, que produto é esse? Então, esse produto se chama Generation Sun. Ele é basicamente um carregador de aparelhos eletrônicos. Ele é bom pra aquelas pessoas que viajam muito e ficam muito tempo fora de casa, pois ele é portátil e você pode levar pra onde você quiser. Ele é bom também pra aquelas pessoas que se importam com o futuro do nosso planeta, pois ele é utilizado só da energia solar, você não precisa nem de tomadas nem de energia elétrica. Ele é muito simples, ele tem essa placa solar, aquela caixa que contém o nosso circuito, e uma chave seletora. Essa chave seletora, que nos dá duas opções. Uma das opções é carregar a bateria, que possibilita o carregamento dos nossos aparelhos eletrônicos, ou carregar o seu celular, como ele acabou de mostrar. Muito obrigada, Tiago. Muito legal. A autonomia dessa bateria, Lilian, é de seis dias. A gente que geralmente tem um celular que tem que carregar todo dia, né? Imagina, são seis dias de autonomia dessa bateria que eles criaram. Bom, e aqui tem agora o time feminino. Elas são da Escola Norma de Conte, também aqui em São José. Eu vou conversar com a Stephanie, ela está no nono ano. Stephanie, pelo jeito que vocês criaram aqui, é algum produto voltado pra beleza? Sim, a cadeira Manipad é uma cadeira dois em um, adaptada pro uso exclusivo de manicures e pedicures. Ela tem uma bandeja regulável, o assento possui 40 centímetros de altura, o que possibilita pra que as profissionais que utilizem nossa cadeira, elas estejam mais perto das mãos e dos pés dos clientes e não prejudiquem a sua saúde. Muito bacana, Stephanie. Parabéns pra vocês, boa sorte. E as melhores ideias aqui, os projetos vencedores, vão receber a orientação de como registrar a marca e também conseguir a patente do produto. Lilian. Obrigada, Brisa. Esses jovens pensam em tudo, viu? E em São José dos Campos, foi feita ontem uma fé, um fórum, Inovar e Empreender. O fórum reuniu 350 empresários de São José dos Campos e de outras cidades do Vale do Paraíba. O objetivo era mostrar exemplos de inovação e empreendedorismo. Já o 13º evento que a gente organiza aqui em São José dos Campos, sempre com esse propósito de a gente trazer inovação, abordar tecnologia, economia e empreendedorismo, para que as pessoas possam começar a refletir um pouco mais sobre a própria região e se lançarem no mercado também aí nas oportunidades que estão aparecendo. Osiris Silva, um dos criadores da Embraer, falou sobre a importância da educação para o desenvolvimento do país. Os artigos que nós estamos recebendo do mundo são cada vez mais complexos, cada vez mais elaborados do ponto de vista de conhecimento e tecnologia. E o Brasil, salvo algumas pequenas exceções, uma delas é essa que nós temos aqui em São José dos Campos, os nossos aviões estão nivelados com a tecnologia mundial, mas no mais nós estamos perdendo essa corrida. Outro assunto abordado em uma das palestras foi economia e conhecimento. O objetivo maior é demonstrar o fortalecimento aqui dessa cidade, como uma primeira cidade polo de centro tecnológico. E só através de centros tecnológicos, como esse de São José dos Campos, é que nós teremos a condição de mudar de estágio de país subdesenvolvido para país desenvolvido. O grupo Band Vale de Comunicação foi um dos apoiadores do fórum. Um evento fundamental para a cidade, a cidade tem uma vocação empreendedora. Acho que empreender é importante, trazer novos negócios, novas tecnologias. É dessa forma que o país vai se desenvolver e competir nacional e internacionalmente com outros países. Agora é hora da nossa agenda de empregos, porque há oportunidades em três cidades da região. Em Caçapava, as vagas são para segurança de evento, padeiro, servente de obra, soldador e técnico em meio ambiente. O parte funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco horas da tarde, no centro. Em Lorena, as vagas são para eletricista, empacotador à mão, vaga exclusiva para deficientes, engenheiro civil, engenheiro eletrônico e motorista de caminhão. Os interessados nas vagas devem comparecer ao parte, na rua Comendador Custódio Vieira, 428 Centro, munido de RG, CPF e carteira de trabalho. No litoral norte, em Ilha Bela, há emprego para chapista de lanchonete, consultor de vendas, copeiro, guarda-vigia e gerente de hotel. O pátio está na rua Prefeito Mariano Procopio de Araújo, 128 Perequê. O telefone de contato é o 3896-9200. E termina aqui o Acontece Regional, mas a sua participação pela internet continua, pode ser feita através do nosso site, Twitter, Facebook ou ainda via Torpedo. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia e até amanhã. Fique agora com o Dia a Dia, é o Meio Dia e Meia, jogo aberto regional com Antônio Carmo e Andressa Lopes. Música Música Música